Você, os últimos adversários que você enfrentou, os últimos zagueiros... É lógico, vai tomar no cu seleção, velho. Falar do Palmeira, velho. E contra a pressa não fez, mas foi garçom para o gol do Oscar. Você se preocupa com o tipo de zagueiro que você vai enfrentar? Agora vamos enfrentar um asiático. Normalmente não são zagueiros grandões, fortes, cruzam muito pouco. Porque por sinal tem um bafo do caralho esse cara. Seguinte, voltou comigo aqui, eu não sabia que voltou comigo. Eu ia falando no repórter lá, que por sinal precisa de umas caixicletas. Ganhei entrevistado por ele e falou uma coisa assim. Tinha uma fossa debaixo da boca.